Abertura 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 Tira a pedra Abertura Tira a bat Pelo menos No local Abertura 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 Vamos lá, hein? Vamos! Vamos! Eu tô sem voz então, vai! 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 A culpa que pare, você que pare! Vem! 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 Vamos! Vamos! Vem! Vem! Junto abaixo! Junto abaixo! Ei! Ei! Puta que pariu! Marca caralho! Para o que eu fiz! Falta filha da puta! Falta demônio! É, garoto, caralho! Adeus, Cris! Então volte lá! Ei, ei, ei! Vira! Bom, o técnico Rogério Correia que estreia com vitória no Campeonato Paulista Sub-17, a sua estreia pessoal e também do Botafogo nessa competição. Rogério, qual é a avaliação que você faz dessa primeira partida no Campeonato? Acho que por tudo que aconteceu no jogo, a gente sabe o clima, nervosismo e tudo, acho que foi importante a vitória, a vontade, a determinação de cada um que buscou o resultado até o final. A gente espera que no próximo jogo vai melhorando. Essa ansiedade, às vezes uma intranquilidade na saída de bola, até pela preocupação também hoje, o campo de grama, estava um pouco complicado o campo, mas graças a Deus conseguimos a vitória. Primeiro tempo é uma partida um pouco mais igual, mas no segundo tempo o Botafogo poderia ter feito alguns gols aí, pelo menos uns 3x0, poderia fazer. Perdeu um pênalti logo no comecinho do jogo, o goleiro deles fez uma defesa importante na metade da segunda etapa, antes do Botafogo fazer o primeiro gol. Essa também é a avaliação que você faz, o primeiro tempo mais equilibrado, mas no segundo tempo o Botafogo poderia, até na parte técnica e na parte física, se sobressair, poderia ter vencido mais fácil? Creio que sim, acho que no primeiro tempo a gente teve um pouco de dificuldade para se adaptar logo ao campo, à bola, que não é a bola do campeonato. E logo que se adaptou, a gente conseguiu duas, três situações ali pelo lado direito nosso para fazer o gol, aquele preciosismo. Em vez de tocar, eu chuto. Em vez de chutar, eu troquei a situação de finalização. E lógico, o adversário bem postado, defensivamente, só jogando por uma bola, acertou um contra-ataque maior, uma bola na trave e mais nada. Já no segundo, já foi o contrário. Na nossa equipe, conversei com eles no intervalo, ajustei algumas situações. O pessoal que entrou do banco também melhorou a situação de jogo, onde nós crescemos, criamos três, quatro, cinco situações de gols, que poderia ter feito dois, três, quatro. Mas o importante é frisar que a vitória foi importante. E o que te deixou mais feliz nessa partida? Aquilo que ainda te preocupa ou te chamou a atenção para correções para as próximas rodadas, Rogério? O que preocupa, eu acho que eles têm que melhorar um pouquinho essa intranquilidade, o nervosismo, que eu acho que é normal dessa idade. Nessa categoria sub-15, sub-17, a gente tem que trabalhar para não haver o erro, que eles erram bastante, às vezes uma marcação, alguma situação, e aí se pega um adversário com qualidade, o adversário não faz o gol. Então a gente tem que trabalhar isso. E o que eu gostei é aquela situação que eu sempre falo para eles, o banco resolve, nem todo aquele jogador que começa o campeonato é o que termina. Então cada um buscar o seu espaço, que lógico, o campeonato vai ter oportunidade, vai ter situações. E graças a Deus, o pessoal do banco que entrou resolveu para nós. Para terminar, no próximo final de semana, estreia contra o Lemense em casa, lá no CT Manuel Leão. Um gramado que vocês conhecem melhor, uma grama sintética. Você espera um crescimento melhor técnico tático dessa equipe já para o próximo final de semana, Rogério? Não, sim. Acho que o campeonato vai ser assim, né? São 14 rodadas. Então ao decorrer do campeonato, a gente vai ter o crescimento, tanto na parte técnica, na parte física, para que a gente possa chegar ao 100%. Então como eu falei na última entrevista com vocês, não está 100% da equipe ainda. Então ela vai crescer ao decorrer do campeonato. E a gente espera que esse crescimento, já a segunda, terceira partida, vai melhorando, vai entrosando mais, e assim daqui um pouco embala. O que é 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 o que